Saudações, o trabalho que eu agora apresento intitula-se Calendário Etnobiológico do Robalo segundo os pescadores especialistas das áreas estuarinas da Baixada Santista e é um trabalho sobre pesca executado em São Paulo, Brasil. O trabalho versa sobre o conhecimento ecológico local dos pescadores que é o acúmulo de informações ecológicas pessoais obtidas por meio da prática e da vivência no ambiente. O público-alvo são pescadores profissionais e amadores de duas espécies de peixes conhecidas como Robalo Peva e Robalo Flecha. A premissa de execução do trabalho foi a de que o conhecimento ecológico local dos pescadores pode ser acessado por meio da aplicação de métodos de pesquisa qualitativa e o objetivo foi avaliar a percepção etnobiológica dos pescadores sobre o recurso Robalo ilustrando os resultados de uma forma inovadora por meio de infográficos. Os métodos utilizados foram entrevistas semi-estruturadas, cujos resultados foram analisados utilizando-se o software WebQDA. Como resultados, a totalidade dos entrevistados identificou o período anual correspondente à ocorrência dos fenômenos biológicos pesquisados. Este primeiro conjunto de figuras traz o calendário etnoecológico do Robalo Peva de acordo com os pescadores amadores e os pescadores profissionais. Já este segundo conjunto de figuras traz o calendário etnoecológico do Robalo Flecha de acordo com cada categoria de entrevistados. De modo geral, os pescadores amadores e profissionais conseguiram descrever os períodos biológicos pesquisados, demonstrando um conhecimento ecológico refinado e verificou-se um elevado nível de concordância entre as informações prestadas pelas duas categorias de entrevistados. Os pescadores prestaram informações que coincidiram com os dados da literatura científica e algumas informações prestadas consistiram em sites interessantes para novas pesquisas. O conhecimento ecológico dos pescadores amadores e profissionais pôde ser detectado pela aplicação do método, confirmando a premissa de execução do trabalho e a correspondência encontrada entre o calendário etnoecológico e os dados científicos evidenciou o potencial de contribuição desse conhecimento informal dos pescadores para a gestão dos recursos naturais.